E aí família, tudo bem com vocês? Hoje meu parceiro tá pendurado porque eu estou sem nada aqui pra apoiar ele Então ele vai ter que ficar pendurado pra participar Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal Eu estou lavando roupa porque eu sou uma mulher esforçada Eu sou uma mulher que corre atrás dos meus objetivos Nada a ver Eu sou uma mulher que gosta de estar sempre fazendo serviço É mentira, hein? É mentira porque eu tenho que lavar roupa mesmo, então eu estou lavando Olha o que que acontece Se o bonitão de frase está com calor Está lá na varanda, deitado Gente, ele fez uma cama de pneu Ele botou pneus e botou o colchão em cima Aí agora eu falo O inimigo, é o inimigo, gente Ele sabe que eu passo na varanda pra ir pros fundos Estender roupa que eu estendo lá Quando não dá lá eu estendo aqui na frente Fraga, me bota a cama no cabelo E toda hora eu estou pedindo licença Gente, eu já fui muito paciente Eu também, me dá licença Me dá licença, Fraga Tira o colchão daí, fica ruim pra me pular pro balde Porque eu levo balde com um pouco de água Toda hora ele fala, pula o colchão Se quiser, tá incomodado, estou com calor Não vou ficar dentro de casa, gente Mas é ruim, porque ele podia fazer a cama reta A cama está totalmente no caminho Aí ele está dormindo O que eu vou fazer? Eu pedi licença, não quer dar Estou com dor de ouvido Estou fazendo as coisas obrigada E ele ainda estava atrapalhando Então, como eu sou uma irmã maravilhosamente boa Que gosta do meu irmão Eu vou fingir que tropecei E vou jogar um balde de água Na cara dele, deitado ali no chão É isso, vou Vou pra ele aprender Ele tem que dar licença Ele está vendo, trabalhando Quando eu estou vagabundo Não poderia estar vagabundo Não poderia, mas não estou aqui Humildemente fazendo o meu trabalho Eu não vou perder essa ideia de vídeo Eu vou pegar Eu aproveitei, gente Não vai ser um vídeo longo Mas eu vou jogar um balde de água Na cara dele Tipo, eu vou meio que vir Vou pedir licença mais uma vez Vamos ver o que ele fala Se ele sair, eu não jogue Mas se ele não sair Eu vou Quando eu estiver voltando para a água No balde, eu vou Ui! Pedi que eu tropecei Tropecei, Flávio Desculpa Eu estou te pedindo Ver se eu sou de licença Então é isso, família Vai deixar o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De as notificações Para não perder nenhum vídeo Aqui no nosso canal Comentem bastante aí embaixo Praga, me dá licença, Flávio Pelo amor de Deus Eu estou com dor nas costas A gente tem que ficar pulando o colchão Tá? Se daí você viu que eu estou lavando roupa Vem passar por lá Ai, Tita, só passa Só passa Só passa É abuso Você molhou meu pé, hein? Ó, eu estou tendo que pular Tá bom? Estou tendo que pular Tá ótimo Você só decidiu lavar roupa na hora errada Na hora errada não, meu filho Eu tenho que aproveitar o sol Você ainda está discutindo comigo, Tia? Eu não vou nem perder meu tempo Cala a boca Vou nem perder meu tempo Eu não vou perder meu tempo Tá? Todo dia você lavar minha roupa O que é isso? Ai Meu Deus Ai Meu Deus Boa Eu falei Eu estava até cair também Eu acho que é o ovo Você gosta muito de palhaçada, hein, Tita Virei que é bariota Machuquei Ah, eu estou te pedindo licença desde cedo Olha o que acontece Você vai secar Você vai secar Eu não vou secar, não Não vou nada Vai secar sim Por que poderia acontecer isso aqui, o balde? Eu estou pulando O que é isso? Olha, minha perna curtinha pra eu dar O que é isso? Eu virei que eu guardei O que é isso, Tita? Sua perna não é tão pequena É sim É pra você que fazer assim Não é Falei pra você fazer a cama assim Não é Pai, vai te pedindo, né? Eu estou te pedindo licença Eu estou trabalhando Não é Como o dono a vida Você gosta muito de um amostro Eu caí, cara Tá? Não me chama de cara, não Que eu não te dou essa confiança, não Pela vida, você toma banho Tá? Não me chama, não Ah Você gosta muito de um showzinho Ai, Fran, eu machuquei o ombro Pelo amor de Deus Que ele é malhota Caiu Relaxa Você tinha que cair mais feio Sai do caminho agora Porque eu vou continuar passando Tá? Vou continuar passando Eu estou lavando roupa, cara Você está vendo que eu estou lavando roupa Você podia fazer a cama aqui reta Você fez a cama de lá Eu estou desde cedo te pedindo licença Tá? Bem feio Não me arrependo, não Foi sem querer Deus está lá em cima e está vendo? Foi sem querer não, Tieta Que você faz as coisas assim armando Deus está lá em cima Eu estava de deboche E está vendo Você não fala a Deus, não, hein Mas Deus está vendo Eu não peço, hein Você vai pagar na vida, hein? Sai do caminho Sua hora vai chegar, hein? Sai do caminho Sai Tá? Vai secar a varanda Eu não vou secar não Foi sem querer Vai secar É por sua culpa, Frazo Eu te pedi licença Tá? Eu te pedi licença, meu irmão Eu vim deitar antes de você querer lavar roupa Mentira, Frazo? Mentira Mentira Lá vai ser mentirosinho É Lá vai ser mentirosinho A mais mentirada do quintal falando que eu sou mentirosinho É mentirosinho Vai sair do meu caminho? Eu estou com o ombro do ele É minha roupa que caiu no balde Vou botar aqui pra bater de novo Vai cortar esses pneus Ah, você gosta muito de um showzinho Me ajuda a levar lá pra minha coxaria Eu não Frazo, eu estou cheio de boxar Meu ouvido está doendo horrores Eu estou toda pra acabar Pra sair desse vento Se não, à noite eu não durmo Isso é cera, gente Cera É cera Se você não compra um botonete Ai, Frazo, ó Eu quero saber se eu posso continuar lavar minha roupa Pode lavar seus coelhinhos velhos Porque você nunca termina Todo dia eu lavo a minha roupa Não é possível Agora está novo, vai pra casa Quem lavou a roupa hoje foi a Larissa A roupa do neném Não é possível Agora eu estou aqui todo molhado Tá bom, pelo menos você tomou banho Resfriado Ah, resfriado Resfriado Até que é resfriado É, resfriado Ela lavou, ela bagou, desgraçada, ó Sangue de Jesus Sangue de vida Pega a roupa, vou continuar Desculpa, só enxerre, ó Vou enxaguar o resto Menina, mas tem que ver Eu machucuei meu ovo Porque eu capotei Agora está muito uma palhaçada Minha vontade de entrar Tinha buracando na porrada Ah, é? Viu, gente? Viu? A lei maria da penha lá Embaixo da escada lá, ó Viu? Quer me burraquear na porrada Eu me burraquear Falei até Quem me burraquear na porrada Viu? Viu, gente? O youtuber de vocês? O blogueiro de vocês? No momento da queda Eu não bati com o rosto no chão, não Eu botei isso daqui Porque está doendo Porque só a cara está inchada Eu acho que é meu ouvido Está doendo Não é não É que ela já é assim, né? Enxada Olha esse rosto Eu não bati com o rosto, tá, gente? Eu botei o braço Tá, está doendo Meu braço Ela está quieta Eu fui muita atriz que estava Me contrata, Globo Netflix Olha Netflix Net Cuspe Tudo mudou pra mesmo assim E eu gosto assim, gente Quando eu faço tronagem com ele Ele fica tão emocionado Que ele ri Ele ri Aqui é a irmandade A gente aceita, né, Flávio? Aceita sim Viu, gente? Olha lá, corta a cabeça O pulmão está ótimo Cabelinho que é bom no tá Gente, a viagem ao zoológico A gente ainda vai A gente esqueceu de avisar vocês No mês passado Tinha sido adiado Pra esse mês agora Então a gente vai estar lá No zoológico do Rio No dia 24 do... Eu não vou fazer papel de parágrafo Do 7 Que 7, Flávio? 7 de agosto, né, não? Não é meio 7? Mais um julho É, 7 Dia 24 do 7 Então a gente vai estar lá No zoológico do Rio Vocês que iam lá ver a gente Daquela vez Se não der, se quiserem E aí a gente vai estar lá É só mandar mensagem No nosso Instagram no dia Porque nós vamos ter que Botar crédito no celular Pra ver a internet Antes do... Antes da gente ir A gente vai gravar Alguns vídeos pra vocês Porque já está chegando a data Então não está se aproximando Pra gente começar a fazer os vídeos É isso É isso? Deixa o like, se inscreva E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo Aqui no nosso canal E aí, me dá um biscoito Que eu tô uma delícia Olha isso Gente, olha Nossa, na floresta Pode me chamar do que tô Menos de gatingona do CC